E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Hoje o gráfico não está querendo conversar muito, está bem quietinho. E é nessas horas que eu coloco as médias móveis para me dar uma luz sobre o entendimento do seu trabalho, mas a correlação da tendência, que é a correlação do movimento de correção. Bom, coloquei aqui para procurar entender um pouco o que o gráfico está querendo me mostrar. Ele está me mostrando aqui, ele pode querer subir a partir daqui, que pode, isso não significa que ele vai. Eu fiz uma entrada aqui para ter mais duas na sequência até a média móvel 13. Ah, Cadu, mas você usa sempre a média móvel? Não, mas elas me auxiliam nessas horas. Eu aprendi há muito tempo atrás sobre a média móvel 20, 13 e 8. Elas são auxiliadores na época da tendência. Principalmente quando elas estão assim, abertas, elas tendem a seguir a tendência. E se a tendência aqui, ela é de alta, está em um movimento de alta, em uma dessas três médias aqui, a tendência tende a respeitar. Então, levando em consideração aqui, que ela está em uma média móvel 13 com topos aqui no fundo, aqui atrás. Eu entrei e, olha só, na última hora, um gain. Então, olha só como ela acaba, de uma certa forma, eu vi que ela perdeu uma força que na média móvel 8. Quando chegou na 13 aqui, que ela veio de encontro a esse topo aqui atrás, eu resolvi entrar no movimento. E olha só como ela está respeitando o movimento. Então, todas as vezes que você vê um movimento bem forte de tendência, elas podem te ajudar. Todas as vezes que elas estão contraídas, elas estão ganhando força, o movimento está ganhando força. Agora, quando elas estão em expansão, o movimento está fluindo, o movimento está fluindo. Então, aqui nós vemos a ignição do movimento, por elas estarem contraídas. E quando elas fazem a abertura, o preço tende a fazer uma correção vindo ou na média 8, ou na média 13, ou na média 20. Aprendi há muitos anos atrás isso com o grande trader americano. Isso aqui para ações, forex, eu aplico aqui em opções binárias também. Bem, aplico situações como hoje, onde o gráfico, olha só o emaranhado de candles. O gráfico não está dizendo para mim o que ele está querendo fazer. Está complicado. Então, eu coloquei as médias móveis para me auxiliar em uma entrada e continuar a tendência. Em favor da tendência. Quando o gráfico estiver com muitas questões de movimentação, onde você não entende os padrões, procure sempre a favor da força, sempre a favor do movimento. A gente sempre assiste em filme, por exemplo, nos dias atrás, que a força esteja com você. É isso mesmo. Se a força do movimento estiver com você, a chance de você ter um êxito é enorme, gigantesca. Mas, porém, você tem que estar ali focado na movimentação, na estruturação do mercado, qual é a fase que ele está fazendo e o momento da reversão ou continuação daquela tendência. Tá bom? Espero que tenha entendido. Se vejo em uma próxima aula. Te vejo em um próximo vídeo. Até mais. Te vejo em um próximo vídeo.